Esse homem de negócios tava finalmente prestes a ser promovido, mas quando passa pelo lugar errado, na hora errada, todos os seus sonhos caem por terra, literalmente. Mas ao renascer em um mundo mágico, esse rapaz vai tentar ganhar a vida e ser bem sucedido antes de bater as botas pra que não ocorra a mesma coisa que aconteceu na vida passada. Galera, muito obrigado pelos 250 mil inscritos, mas não vamos parar por aqui. O algoritmo do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 4.304 likes. E agora, bora lá! A história começa com o protagonista andando de terno pela rua e falando no telefone. Ele tá avisando pro chefe que conseguiu marcar uma reunião com o cliente e tá indo pro local de encontro nesse momento. Infelizmente, a negociação não foi muito bem, porém o homem não quer desistir, pois esse não é o único cliente. Então ele foca em conquistar seu objetivo até que finalmente cumpre as metas da empresa e sente que vai conseguir uma promoção. Infelizmente, a vida é imprevisível. É nesse momento que vemos um bandido fugindo de um estabelecimento que acabou de roubar. O guarda tá levemente ferido, mas ainda consegue ir atrás do criminoso e derrubar o cara no chão. Nessa confusão, o bandido acaba disparando e adivinha quem tava passando por ali nessa hora. Pois é, o protagonista é atingido no peito e cai no chão em seguida. As pessoas em volta entram em pânico e enquanto parte dessa pra melhor, o cara só consegue pensar na promoção que ia ter no trabalho. De repente, é mostrada uma luz em uma nova pessoa, enquanto uma voz fala que essa pobre alma tá destinada a um reino parecido com esse planeta, mas que possui magia e monstros e é onde o protagonista vai reencarnar. De repente, é uma planície, ele desperta como um garoto de cabelo branco e olhos azuis, que se assusta com um dragão que passa voando do nada. O cara levanta e se questiona se aquilo é mesmo o dragão. Ele também lembra do que a voz falou sobre reencarnação, mas tá confusa e percebe que o terno que ele usava sumiu. A voz de antes fala com ele, dizendo que vai conceder o conhecimento básico desse mundo e explicando que o cara pode dizer a frase e abrir status, pra ver os status. O cara repete a frase e um menu digital aparece no ar. A voz explica que a raça e a idade já são pré-definidos, mas ele pode escolher todo o resto. Por fim, a voz deseja uma vida abençoada pro cara. Ele então conclui que realmente reencarnou. Ao terminar de escolher as opções, o nome escolhido foi Luciel. As habilidades escolhidas foram análise de proficiência, artes marciais, controle mágico e sorte monstro, que provavelmente era o que faltava na outra vida. Como profissão, Luciel escolheu curador. Apesar de ser uma função de suporte que não se destaca muito, ele pode ajudar as pessoas e conseguir um trabalho estável. Afinal, o rapaz não tem coragem de enfrentar os monstros. As economias dele, por enquanto, são apenas três moedas de prata. E apesar de ter apenas 15 anos de idade, nesse mundo ele já é considerado adulto, então já tem que correr atrás de um trampo. Moleza é pros fracos. Enquanto anda, o cara acaba tropeçando na carcaça de um monstro. Ele se assusta e sai correndo, determinado a viver até envelhecer nesse mundo, diferente da vida passada. Depois de um tempo, Luciel chega na entrada de uma cidade e vê as pessoas mostrando documentos e pagando umas moedas pros guardas. Ele logo conclui que precisa mostrar uma identificação e pagar um pedágio pra entrar. Ao se aproximar, o guarda imediatamente pede uma identificação. O rapaz pensa um pouco e inventa uma história pra justificar a falta de documento. Ele fala que foi criado em um vilarejo afastado e quando se tornou adulto, virou um curador. Mas foi expulso porque o vilarejo não tinha uso pra essa função. Tudo isso é falado de um jeito consistente, afinal ele precisava ter lábia como homem de negócios no outro mundo. Por fim, Luciel fala que tá procurando uma clínica pra poder treinar as habilidades. O guarda pede um momento e se afasta. Em seguida, uma mulher muito bonita aparece pra falar com o rapaz. Ela se chama Lumina e se dispõe a levá-lo pra guilda dos curadores. O guarda explica que não precisa pagar pedágio porque não cobram taxa dos curadores. Quando Luciel percebe, a mulher já tá lá na frente, então ele corre pra alcançar ela. Mas acaba esbarrando em um cara grandão que manda ele olhar por onde anda. Luciel percebe que é um grupo de aventureiros. Lumina avisa que tá levando o rapaz pra guilda dos curadores. E quando o aventureiro pergunta se ele é um curador, Luciel explica que ainda não consegue usar magia. Então ainda não é exatamente um curador. Com isso, o homem fala pra ele não se corromper. Então o garoto solta um sorriso de negociante e promete que vai manter a ética do trabalho. Depois que o grupo vai embora, Lumina fala que ele nem precisava se preocupar, pois ninguém iria fazer nenhum mal com ela por perto. Luciel então entende que essa moça deve ser bem forte pra se garantir contra todos aqueles caras. Enquanto caminham, o rapaz pergunta sobre os guardas não terem cobrado pedágio na entrada da cidade. Então Lumina explica que apenas o império cobra taxa de curadores. Mas nessa cidade, eles recebem um tratamento especial porque são pessoas que lidam com a vida e a morte. Ao ouvir isso, Luciel pensa que é resultado da habilidade de sorte monstro. A dupla chega na sede da guilda dos curadores e entra no local, onde a própria Lumina dá as boas-vindas a ele. Nesse momento, o cara percebe como o sorriso da moça é encantador e já tá ficando feliz por ter reencarnado. A recepcionista, chamada Cururu, dá uma ficha pra ele preencher. A princípio, Luciel não entende o que tá escrito, mas uma habilidade traduz tudo pro japonês. O cara vai preencher na ficha, enquanto a Cururu, que chama Lumina de mestra, fala que a guilda poderia ter enviado uma representante pra lidar com o novato. Mas a mulher conta que não foi nenhum problema porque já tava lá perto da entrada. Ouvindo essa conversa, o cara já deduz que Lumina é uma pessoa importante. Na ficha, ele só tem problemas pra preencher a cidade natal, afinal ele não tem como saber disso. Então, Luciel se faz de besta e pergunta se pode preencher esse campo com a palavra vilarejo, porque não sabe nem se o vilarejo tem um nome. A mulher acredita mesmo que ele é meio leigo, então fala que pode deixar desse jeito mesmo. Quando Luciel entrega a ficha, Cururu leva o papel pra uma sala. Então, o rapaz aproveita pra perguntar pra Lumina se essa cidade tem um nome, ainda se fingindo de besta. Ela se impressiona com a falta de conhecimento do cara, mas logo responde que essa é a cidade de Merratone, da República de São Churuli. Sendo assim, o cara promete que vai se esforçar pra aprender essas coisas. Em seguida, a recepcionista volta com o cartão de papel e manda ele canalizar a magia no objeto. O cara se concentra e o papel brilha. Em seguida, as informações aparecem na ficha, mostrando que ele é um curador de classe G, chamado Luciel. Cururu pede o papel de volta e entra de novo na sala. Quando o rapaz pergunta pra Lumina o que a outra tá fazendo, ela explica que o cartão tá sendo registrado na rede mágica da Guilda dos Curadores. Assim, ele vai poder usar o cartão que será reconhecido em qualquer Guilda dos Curadores do Mundo. Um tempo depois, a moça volta com o papel e comenta que já confirmou que ele é de fato um curador e possui controle de magia e afinidade à magia sagrada. Vendo que tá tudo resolvido, Lumina se despede, mas o cara ainda precisa de ajuda pra conseguir um emprego em alguma clínica. Então ele avisa que não sabe usar a magia sagrada, já que não tinha livros de feitiços no vilarejo e ele foi o primeiro curador de lá. Com isso, a moça se lembra de como ele é leigo. Confia! Então ele fica aliviado por essa conversa ter dado certo. Luciel pergunta pra Cururu se pode fazer algum estágio, mas quem responde é a Lumina que explica que ele tem três opções. A primeira é o treinamento espartano. A segunda é assumir uma dívida de empréstimo. E a terceira é virar um aprendiz. No treinamento espartano, ele teria que estudar muito até aprender os feitiços de cura, recitando até ficar sem magia e quando recuperar a mana, recomeçar tudo. No caso do empréstimo, ele entra numa escola e estuda por três anos, porém precisa pagar de volta uma moeda de platina pra guilda dos curadores. E por último, se virar um aprendiz, ele vai realizar tarefas por cerca de um ano enquanto aproveita o tempo livre pra estudar. Diante dessas opções, ele imagina que ser aprendiz parece o caminho mais tranquilo, porém não sabe se vai ter tempo livre. Já o empréstimo estudantil faz ele lembrar de como foi complicado pagar esse tipo de coisa na vida anterior. Pena que não tem ProUni nesse mundo. Por fim, o treinamento espartano seria como estudar em cima da hora pra fazer as provas. Como tá acostumado a trabalhar sob pressão pra cumprir as metas no emprego da vida anterior, ele acha que dá conta do treinamento espartano. Além disso, ele tem a habilidade de análise de proficiência que vai ajudar a saber quanta experiência o cara precisa pra melhorar as habilidades. Sendo assim, Luciel decide mesmo optar pelo treinamento espartano. Cururu fica impressionada por uma pessoa escolher essa opção por vontade própria e acha que ele é mesmo muito leigo. De qualquer forma, a decisão tá tomada. Luciel se despede da Lumine e promete retribuir o favor. Ela então deseja boa sorte pro cara com aquele sorriso encantador. Depois disso, o rapaz chega no quarto de treinamento. É um cômodo pequeno e sem janela. Tem apenas uma cama e uma mesa com um livro de feitiços. Sem perder tempo, ele começa pelo básico, determinado a terminar no prazo de 10 dias. Com o livro, ele aprende que ao recitar os feitiços, o poder mágico vai saindo do corpo da pessoa. Conseguindo isso, a habilidade aumenta. Agora tá na hora da prática. Ele precisa canalizar o feitiço com uma imagem mental clara pra melhorar o controle da magia. Sendo assim, o cara mentaliza um ferimento leve. Se concentra e recita magia de cura. Uma pequena luz sai da mão dele, mas Luciel não percebe. Mas sabe que sentiu algo saindo do seu corpo. Tomara que não seja gases. Através do menu de status, ele vê que tá progredindo. A afinidade com magia sagrada tá em 5 pontos de 100. Os pontos de mana tão em 45 de 50. Quer dizer que ele só gastou 5 pontos e ainda pode usar essa magia 9 vezes. Depois de usar toda a mana, o cara começa a se recuperar naturalmente, mas se sente muito mal fisicamente, como se tivesse bebido demais na noite anterior. Ao recuperar todos os pontos de mana, Luciel imagina que se melhorar a manipulação e o controle de magia, deve diminuir o gasto de mana. Então ele se concentra pra sentir a magia interior e aprender a manipular. No dia seguinte, o rapaz acorda achando que tá atrasado pro trabalho, mas lembra que tá reencarnado em outro mundo, então fica empolgado pra continuar se dedicando completamente ao treinamento. E foi isso que o cara fez, recitando a magia, mas parando antes de se esgotar e aproveitando pra treinar a manipulação enquanto recupera os pontos de mana. Ao repetir isso várias vezes, Luciel sente que tá pegando o jeito e realmente os números não aumentem, tá tudo aumentando. Vendo os primeiros resultados, o cara fica empolgado pra continuar se dedicando. De repente, uma funcionária da guilda, chamada Mônica, aparece com uma refeição pra ele. Luciel também se encanta por essa moça. Três dias depois, ele consegue conjurar a magia de uma forma que a mão fica brilhando por um tempo. Mônica então confirma que ele aprendeu a usar o feitiço de cura e cobra uma moeda de prata pelo serviço. Antes de sair, o cara pergunta se deve procurar a Lumina. Ao descobrir que ele é o cara que chegou com a Lumina, Mônica pede desculpa e devolve a moeda de prata, pois a Lumina já tinha feito os preparativos pra que ele pegasse o quarto por 10 dias. Ele comenta que a moça deve ser mesmo uma autoridade, então Mônica conta que a Lumina é capitão do regimento feminino de paladinas da igreja. Vendo que é uma pessoa importante, Luciel imagina que teve sorte novamente por ter encontrado ela. Mesmo podendo treinar por mais 7 dias, ele decide se promover como curador. A Mônica tinha contado que os membros da guilda pagam algumas taxas, então ele decide encontrar uma guilda de aventureiros. De repente, aquele cara de antes aparece. O nome dele é Bazan. Luciel fica preocupado, mas o pessoal do grupo parece bem humorado. Em seguida, aparecem alguns aventureiros novatos, todos feridos, e o Bazan fica muito preocupado. Luciel lembra que a Mônica contou sobre a guilda não poder controlar os curadores nem as clínicas atualmente. Antes, a sede mandava representantes pra resolver os problemas quando curadores agiam de má fé, cobrando muito caro ou causando confrontos. Porém, hoje em dia, eles estão muito mais malandros e corruptos, e as leis não conseguem acompanhar. Com isso em mente, Luciel se aproxima e se dispõe a curar os aventureiros feridos. Sem muita opção, os aventureiros aceitam a oferta de cura do Luciel. Ele começa com uma garota e tenta fazer a primeira cura, porém, com a pressão do momento, a magia não funciona. O rapaz volta a se concentrar, pois não pode ficar gastando mana à toa. Ele tenta visualizar uma imagem de ferimento, rebobinando, e finalmente consegue fazer a magia corretamente, curando a primeira pessoa. Depois de curar quase todos os aventureiros, falta só mais uma pessoa pra ele salvar. O problema é que o cara errou algumas vezes na conjuração, e agora tá exausto por ter usado quase toda a mana. Ele cai no chão quase consciente, enquanto os aventureiros tentam ajudar a última pessoa ainda ferida. Mesmo nos últimos segundos, antes de desmaiar, Luciel tava disposta a salvar aquela pessoa. Porém, não tinha nada que pudesse ser feito. De noite, ele reflete no quarto da guilda. Os aventureiros tinham agradecido pelo que ele fez, mesmo que não tenha conseguido salvar uma pessoa. Ele salvou todos os outros. Ainda assim, o curador se sente mal e fica determinado a subir de nível. Pra isso, ele quer ganhar experiência na guilda dos aventureiros e melhorar suas habilidades pra conseguir sobreviver nesse mundo. A guilda é um local um pouco grande, com vários tipos de aventureiros. O curador vai até a recepção e pede pra se registrar como aventureiro. Ele então percebe que a moça da recepção tem orelhas de coelho. Ela dá um formulário pra ele preencher e um cartão pra ele canalizar a magia. Após o preenchimento, a recepcionista verifica pelo cartão que ele tem habilidade de artes marciais. Então, tá liberado pra se registrar como aventureiro. Em seguida, ela explica como os contratos funcionam. Quando os aventureiros completam os pedidos ou missões, eles recebem recompensas. Porém, a guilda fica com 10% pelos custos operacionais. Luciel pergunta o que acontece se não conseguir completar a missão. Então, a moça conta que tem penalidades e outras taxas. Com isso, ele entende que se não conseguir completar os trabalhos, ele tá ferrado. O cara também pergunta se a guilda dos aventureiros recebe pedidos de cura. A recepcionista não entende direito. Então, ele ativa novamente aquele modo empresarial só pra se apresentar como curador. E pergunta se caso algum aventureiro se ferir em treinamento, ele pode curar e usar o valor desse serviço no próprio treinamento. Basicamente, ele quer ser apresentado a alguém que possa ajudar ele a treinar as artes marciais. Se alguém puder fazer isso por ele, Luciel acredita que seria um bom acordo em troca dos serviços de cura. Como esse tipo de decisão não tá nas mãos da recepcionista, ela pede um momento enquanto vai chamar alguém. Quando a moça se afasta, Luciel pensa que fez tudo o que podia. E agora só resta confiar na sorte monstro. Algum tempo depois, a recepcionista volta com um cara grandão de cabelo branco. Primeiro, o rapaz fica muito surpreso com um homem que parece ser bem durão. Mas lembra que na vida passada tinha um chefe que também tinha a cara de durão. Então, é melhor não julgar pelas aparências. Ele então se apresenta e fala que quer treinar artes marciais e habilidades de recuperação mágica. O homem acha esse pedido estranho vindo de um curador por não querer ficar com o dinheiro. Além disso, ele questiona por que um curador quer aprender a lutar. Luciel explica que sabe que seria inútil em um combate real. Se ele sair em alguma jornada, qualquer monstro, por mais fraco que seja, conseguiria acabar com ele. Então, pra evitar isso, o rapaz quer ficar forte o suficiente pra se defender. Depois de pensar um pouco, o homem aceita ele como especialista em recuperação do centro de treinamento. O acordo é que Luciel vai ganhar uma moeda de prata por dia e as taxas do treino vão ser descontadas desse pagamento. Ele pergunta quando o rapaz vai poder começar e Luciel responde que pode voltar em seis dias pra iniciar. O homem então pede pra moça coelho cuidar dos preparativos. Ela finalmente se apresenta pelo nome Nanaella, com um sorriso bem gentil. Luciel também responde se apresentando, mas percebe olhares estranhos dos outros aventureiros no local. Só quando o instrutor faz aquele gesto de limpar a garganta, a galera se espalha. O homem também se apresenta. Ele se chama Brod e tem o cargo de instrutor-chefe da guilda. Antes de se retirar, ele fala que espera Luciel ali em seis dias e sai andando enquanto dá uma risada. À noite, Luciel volta pro quarto da guilda dos curadores. Ele pensa que tá tudo indo bem, mas precisa melhorar a recuperação mágica pra que os aventureiros não percam a fé nele. Pra isso, o curador precisa usar toda a energia que possui. De repente, a Mônica aparece no quarto, levando a refeição dele. Ela deixa o prato na mesinha e pergunta se a saída do cara foi produtiva. Luciel responde que sim, que já tem um lugar pra ir quando terminar o treinamento. A mulher parabeniza ele, porém o rapaz também revela que precisa melhorar as habilidades pelo menos mais um pouco. Enquanto Luciel começa a se alimentar, a Mônica demonstra apoio pra que ele consiga bons resultados. Ele aproveita pra perguntar em que nível tem que chegar na afinidade mágica. A moça fala que geralmente quem chega no nível 5 até os 20 anos de idade é considerado um prodígio. Como tem 15 anos, o garoto pensa se vai conseguir um nível por ano, mas de repente a Mônica fala que se ele chegar ao nível 5, ela sai com ele. Isso pega o jovem completamente desprevenido ao pensar sobre um encontro romântico. Mas logo isso vira uma motivação pra ele se dedicar ainda mais. Uma semana depois, esse treinamento intenso de magia sagrada termina. No dia de ir embora, Luciel vai falar com a Cururu, que percebe que realmente já se passaram 10 dias. O cara agradece a tudo que fizeram por ele, e graças a isso ele aprendeu magia suficiente pra poder começar como curador. A Cururu elogia o rapaz dizendo que ele é impressionante. Ela também já sabe que ele até já conseguiu um trabalho pra começar imediatamente. Antes de Luciel sair, Cururu avisa pra ele agradecer também a Lumina, caso acabe encontrando ela. Enquanto se retira da guilda de curadores, ele pensa nisso como um novo começo. Ao chegar na guilda dos aventureiros, Luciel percebe que os outros aventureiros estão encarando de novo. Ele encontra outra recepcionista e percebe que todas as garotas desse mundo são lindas. Quando o cara se apresenta e diz que tá procurando o Brody pra treinar, a moça mostra a escada que leva ao centro de treinamento. Após descer a escada, ele chega em um cômodo bem espaçoso, mas parece que foi o primeiro a chegar. Em seguida, Brody aparece pela mesma escada com um olhar ameaçador que deixa o rapaz um pouco apreensivo. Ele também fala que vão ter a sala de treinamento só pra eles. Luciel acha estranho ser o único em treinamento, mas agradece pela oportunidade. O homem elogia o garoto por ter visto o olhar ameaçador dele e não ter fugido. Luciel então fala pra não pegar leve, pois precisa de habilidades pra sobreviver. Novamente com aquele olhar, Brody fala pra ele nem pensar em fugir. O treinamento começa com exercícios físicos, primeiramente com uma corrida. Brody manda não vacilar, pois pode acabar virando comida de Goblin. E ainda fala que inevitavelmente ele vai ficar sem energia e vai precisar se forçar a continuar indo em frente. O coitado continua correndo a toda velocidade, enquanto o instrutor explica que pra um aventureiro, parar significa ser eliminado. De repente, o rapaz começa a delirar. Pensando que tá começando a gostar disso, ao lembrar que não conseguia nem se mover no fim da outra vida. Então essa situação é praticamente o paraíso, pois tá respirando e se movendo enquanto vive de verdade. Esse delírio foi logo antes dele cair exausto. Um tempo depois, todos na guilda se assustam com um grito muito alto. Mas é só o Luciel gritando de dor, enquanto o instrutor ajuda ele a se alongar. Brody explica que é bom se alongar pra aumentar a amplitude de movimento e também o alcance do ataque. Além de conseguir mais flexibilidade ao desviar de ataques dos inimigos. Após o alongamento, Brody começa o treino prático, dizendo pro Luciel tentar acertar um ataque nele, não importa como. O garoto tenta um chute, mas é tão lento que até eu conseguiria defender a tempo. O instrutor reconhece que ele é de um nível muito baixo mesmo, mas é justamente por isso que ele quer ficar mais forte. Quando o Luciel se mostra determinado, o homem manda ele continuar tentando com tudo que tiver. O coitado tenta vários socos e chutes, mas o instrutor defende tudo com facilidade e ainda revida com um tapa. Brody então comenta que a luta de verdade começa quando ele estiver exausto e que primeiro ele deve aprender a se movimentar. O homem termina falando pra ele visualizar um ataque acertando e não relaxar. Sendo assim, o garoto levanta mais motivado, mesmo sabendo que é um amador. Ele já fez artes marciais na educação física do outro mundo, mas nunca entrou numa briga de verdade. Luciel tenta outro ataque, mas ainda sem sucesso, mesmo imaginando o golpe acertando. Isso é tão difícil que ele até pensa em desistir, mas não pode jogar fora esse novo começo, então vai continuar tentando. Depois dessa prática, com o garoto no chão, o instrutor fala que ele aguentou bem. Agora pra não dizer que ele não aprendeu nada, Brody fala sobre o que é mais importante em um combate, que não é ir de base nem se machucar, e pra isso ele precisa aprender a se mover. Como um alerto, o homem manda o garoto ainda não tentar aplicar o que aprendeu em uma luta de verdade, pra não acabar se dando mal. Por enquanto, ele deve aprender observando o mestre. Isso faz Luciel lembrar de quando era um novato na empresa em que trabalhou. Percebendo que o garoto já recuperou o fôlego, Brody manda ele começar mais uma série. Depois do coitado esgotar todas as energias, o instrutor finalmente reconhece que é hora de parar. Luciel pensa em usar a magia pra se curar, sendo assim dois coelhos numa caja dada. Porém, o Brody fala que deixar o corpo se curar naturalmente vai fazer a habilidade de recuperação física melhorar. Ele recomenda usar a magia só quando tiver muito ferido. Nesse momento, o garoto comenta sobre não ter outros alunos no treinamento. Então, o Brody explica que não se tem novatos ultimamente, já que os aventureiros de nível baixo não tem dinheiro sobrando pra pagar um treinamento. Então, focam em combates reais. Lembrando daquela outra equipe, Luciel entende que deve ser difícil pra eles. Ele também fala que não sabe se a cura funciona em si mesmo, mas prefere guardar pra usar nos aventureiros. Brody então fala pra ele prometer curar qualquer um independente da raça. De repente, aparece um grupo de aventureiros procurando o curador, mas eles não sabem se é golpe ou verdade. Vendo os feridos, Luciel já se aproxima pra ajudar. Uma garota tá com uma mordida de lobo na perna, então ele não perde tempo e conjura a magia. A moça fica impressionada por ele ter mesmo curado, então Luciel vê que ninguém na cidade confia mesmo em curadores. Em seguida, os outros também pedem ajuda. Depois de realizar o trabalho, ele conta pro Brody que só consegue usar a cura oito vezes seguidas, e pergunta se é o suficiente. Então o homem fala que é o bastante se ele puder mesmo. Brody também sugere que ele usa a habilidade até ficar quase sem magia pra melhorar os resultados do treino. O garoto lembra do antigo emprego em que se esforçava até não poder mais, mas sente que o melhor a fazer é confiar no instrutor. Agora que tá nessa rotina, Luciel imagina que as habilidades de luta vão melhorar aos poucos, assim como a afinidade mágica ao curar os outros. Ele também pode meditar no meio tempo pra aumentar a recuperação mágica. É tudo muito eficiente, além de ainda ter o Brody ao seu lado. Ele pensa que é por causa da sorte monstra. De repente, o Brody faz uma proposta, falando pro Luciel passar a morar na guilda, se quiser treinar pra valer. O garoto não tem dinheiro, mas o homem diz que é de graça, além de que ele vai ganhar três refeições por dia. Parece bom demais pra ser verdade, mas acontece que o Brody quer aumentar a taxa de sobrevivência dos aventureiros inexperientes, e o Luciel vai ser de grande ajuda. É claro que o garoto aceita, mas não quer curar apenas aventureiros, e sim qualquer um que procurar por ajuda. Brody então fala que o mundo seria melhor com mais curadores como ele. O rapaz pensa que pode ser exagero, mas vê isso como um verdadeiro novo começo. Nesse momento, o instrutor proíbe o jovem de sair durante o treinamento. Primeiro, Luciel se assusta com a possibilidade de ficar preso nesse lugar, mas se recusar, não vai ter outro lugar onde possa treinar. A contraproposta do cara é fazer isso pelo prazo de um mês, então Brody concorda e fala que quer que o garoto perceba como ele é útil nesse lugar. Com o acordo feito, Brody fala que durante esse mês vai pôr o garoto nas condições certas. Luciel questiona se o mestre da guilda não pode ficar irritado com esse tipo de acordo, mas Brody fala pra não se preocupar, pois ele tem bastante autoridade nesse lugar. O garoto fica muito alegre, já que tá ganhando treinamento em artes marciais, e ainda três refeições por dia, sendo que é provável que melhore outras habilidades também nesse meio tempo. É claro que mais uma vez ele imagina que seja efeito da sorte monstro, queria eu ter uma habilidade dessa. Na hora de tomar banho, o coitado sofre com a água que tá muito gelada, mas o Brody entrega pra ele uma bunda de roupas pro cara se trocar e ir até o refeitório. Ele só não sabe o que fazer com as roupas usadas, só que ao cheirar os panos, ele se assusta com a caatinga. De repente, Nanayela aparece pra agradecer pelo trabalho do cara e por ele ter cuidado daqueles aventureiros feridos. Ela também revela que o Brody pediu pra ela lavar as roupas do jovem. Por dentro, ele fica muito feliz, mas por fora ele finge que não pode deixar ela fazer isso. Sendo assim, a garota coelho tem a impressão errada de que ele não quer que mestiços toquem na roupa dele. Porém, Luciel diz que não é isso, ele só não quer que uma moça bonita como ela faça isso pra ele. Do nada, as orelhas da garota levantam e ela, toda alegre, pega as coisas pra cuidar desse trabalho, então o rapaz agradece, mas ainda tem a intenção de retribuir pela ajuda. Quando chega no refeitório, Luciel logo é chamado pra sentar com o Brody. Ele percebe que essa situação parece um happy hour da firma. Como se isso fosse uma empresa. Na mesa do Brody, tem praticamente um banquete de tanta comida. E o homem diz que é tudo pro Luciel comer. Pode ser no ritmo dele, mas é pra comer tudo. E quando terminar, o cara deve encontrar o instrutor no porão. Pensando que isso também faz parte do treinamento, o garoto começa a comer. Pra sorte dele, a comida é uma delícia, então ele vai comendo alegremente até terminar. Mais tarde, o Brody mostra o quarto onde Luciel vai ficar. E o jovem aproveita pra perguntar se tem mais gente precisando de cura. O homem diz que sim, mas fala que o trabalho dele começa no dia seguinte. Sendo assim, o cara se deita pra dormir logo, na intenção de acordar descansado. O problema é que ele não consegue dormir tão facilmente. Ao perguntar que horas são, um relógio do sistema mostra que são 7h16 da noite. E Luciel sabe que nenhum homem moderno consegue dormir tão cedo. Como não vai conseguir pegar no sono, o cara decide aproveitar pra tentar aprimorar as habilidades. Ele faz um alongamento, pratica a magia de cura, medita e depois repete todos os passos. No dia seguinte, Brody bate na porta avisando que é hora do rango. No refeitório, ele é apresentado pra um homem com orelhas de animal chamado Golgar. Que por algum motivo, Luciel compara mentalmente com um urso. Ao perguntar qual é a raça do cara, Golgar diz com orgulho que é um lobo. Isso decepciona o garoto. Além da refeição preparada pro Golgar, Luciel tem que beber uma bebida esquisita que cheira mal. Que pelo que o homem diz, foi criada pelo sábio do tempo e faz bem pro corpo. Segundo ele, a bebida aumenta a força, resistência, tempo de reação do músculo e outras coisas. O efeito dura 6 horas, então Luciel já vê isso como um item apelão. Mas Golgar conta que o problema é que o gosto é tenebroso. Por isso, ninguém mais aceita beber isso pra ficar forte. Pela cor, o garoto tem certeza que vai fazer mal pro intestino. E o cheiro também não ajuda. Só que pra ficar mais forte, ele se força a beber. O gosto é mesmo horrendo. Ele percebe que fica uma sensação viscosa na língua. Além da mistura de sabores, amargo, picante e azedo bem fortes. A conclusão dele é que essa é a substância X. Tudo que ele quer agora é cuspir tudo, lavar a boca com água pura e respirar ar puro. Mas tem medo de fazer isso perto do urso. O cara até tem dificuldade de manter a concentração pra não desmaiar. A única solução mesmo é virar o copo de uma vez. O coitado bebe de forma heróica até secar o copo em um gole. Impressionando tanto Golgar quanto Brody. Em seguida, o corpo dele transborda de energia. Ele fica mais agitado que eu quando tomo café. Golgar então fala pro jovem comer log e ir até o Brody. Enquanto percebe que Luciel tem mesmo muita garra. Depois de uma semana de treino na guilda, o garoto ainda não consegue acertar o mestre. Que continua sendo rígido com o treino. Luciel agradece pelos ensinamentos. Mas quando vê o homem sorrindo, percebe que algo tá pra acontecer. Brody logo começa a distribuir socos pra treinar a defesa do garoto. Até fazer ele subir mais de dois metros com um gancho no queixo. Enquanto cai, Luciel percebe que ainda tem um longo caminho pra percorrer. Como ainda é um novato, tudo que ele pode fazer é continuar tentando aprender. Ele levanta e solta um sorriso falso pro Brody. Pedindo pra tentar de novo. O homem acha medonho esse sorriso forçado em meio a tanta dor. Mas o jovem sabe que ainda vai conseguir acertar um ataque. Ao ver que ele ainda tem energia, o mestre decide acabar com ele. Isso faz Luciel perceber que abriu os portões do inferno sem querer. Por sorte, uma menina gata interrompe o treinamento em busca de cura gratuita. Ela mostra que foi mordida por um mestiço de rato nas costas. Ao analisar o ferimento, Luciel conta que pode fechar a ferida com a cura. Mas por ser uma mordida, pode ter alguma doença e manda ela consultar um médico. Em seguida, o jovem conjura a magia de cura até o ferimento fechar completamente. A garota chora de emoção enquanto Luciel é abordado por outro aventureiro. Ele comenta sobre o fato do garoto curar também os mestiços. Então o jovem diz que humanos ou mestiços são todos seus pacientes. Ao escutar isso, o cara vê que Luciel é um homem bom. E pergunta se podem voltar caso precisem de novo. O curador confirma e de repente a menina gata abraça ele agradecendo e falando que vai voltar se precisar. Depois disso, o aventureiro fala que é impressionante ele estar treinando com o Brody. Pois o homem vira outra pessoa durante os treinamentos e os aventureiros evitam treinar com ele. Mais tarde, depois de Luciel jantar, Gougar serve mais daquela substância X, deixando o jovem desesperado. Depois, enquanto caminha pelos corredores, ele percebe outras pessoas observando ele e tentando o disfarçarem. Antes de dormir, o garoto reflete sobre a rotina. Ele treina das 7 da manhã até as 7 da noite. Tem 3 refeições por dia e de noite treina o controle e manejo de magia. Ele já tá se acostumando e com a habilidade de análise já consegue ver que tá melhorando mesmo. Pro Luciel, esse já é um estilo de vida gratificante. Ele só não sabe porque tá sendo observado. De manhã, ele conta sobre as pessoas observando pro Brody e pro Gougar e logo tentam disfarçar. Vendo que esses dois estão por trás disso, o garoto questiona o motivo. Então, o Brody pede desculpa e fala que todos estão com medo que ele fuja. O homem explica que a maioria das pessoas que treinam pra ser aventureiros não são pessoas ricas. Então, acabam aceitando pedidos arriscados e pagam o preço. Mas mesmo se machucando e sem dinheiro pra se manter, eles continuam se forçando a pegar os pedidos arriscados. Com isso, o garoto entende que com ele na guilda, eles podem curar os ferimentos pra voltar ao trabalho. Agora, ele percebe que mesmo sem saber, o destino dos aventureiros tava nas mãos dele. Sendo assim, o garoto levanta e fala que prometeu ficar por um mês. Então, pede que eles deem um voto de confiança e parem de vigiar ele. Se não da próxima, ele vai arrastar a pessoa até o refeitório e forçar a beber aquela substância. Junto com o Brody, já que é ele que tá no comando. Assim, o tempo vai voando. Até que Luciel percebe que mais pessoas começaram a falar com ele. Então, o garoto espera que isso ajude a se acostumar com os aventureiros. No treinamento, ele começou a praticar tiro ao alvo. Mas tá indo muito mal. Por enquanto, ele só arremessa pedras, pois o Brody ainda não deixa usar armas de verdade. Só que ele vê que quando o mês acabar, ainda não vai ter dominado nada. Sendo realista, o cara sabe que ainda falta muito pra poder lutar lá fora. Mas ele ainda continua com a mentalidade de persistência e empolgação. No entanto, o Brody questiona sobre toda essa empolgação vindo de uma pessoa que não tá conseguindo acertar nada. Além do treinamento diferente, a quantidade da substância X aumentou. Assim como os pedidos de cura. Quando chega o último dia do acordo, o Brody conversa com o Luciel. Elogiando o trabalho que teve nesse mês. O rapaz agradece pelo que o mestre fez por ele e comenta que vai voltar pra Guilda dos Curadores pra procurar um trabalho. Mas ainda pretende voltar quando tiver dinheiro. Quando ouve isso, Brody se lembra que o garoto tava falido quando entrou nesse lugar. Luciel então explica que ainda tem que pagar uma taxa pra Guilda dos Curadores. Do nada, Brody pergunta o que ele faria se já tivesse o dinheiro. Ou seja, se um instrutor desse a ele o dinheiro pra pagar as taxas de um ano inteiro, por exemplo. Luciel fala que provavelmente gostaria de voltar a treinar com ele. Isso faz Brody abrir um sorriso e pegar um saco de moedas. Ele oferece como recompensa por aguentar um mês de treino e salvar a vida dos aventureiros. O rapaz aceita e o homem diz que tem 12 moedas de prata que ele pode usar pra pagar a taxa. Brody comenta que graças ao Luciel, a taxa de mortalidade dos aventureiros caiu bastante. Então ele pode considerar esse dinheiro como um bônus. Primeiro o rapaz acha que é muito dinheiro. Mas o mestre fala sobre as artes marciais dele ainda serem praticamente infantis. Então Brody fala que ele pode continuar treinando se topar e pagar as taxas com esse dinheiro. Sendo assim, o jovem aceita e os outros aventureiros falam que é melhor ele voltar. Mostrando que estão contando com ele. Na Guilda dos Curadores, a recepcionista vê que o valor cobre as taxas de um ano. Mas pergunta se ele tem certeza, já que se for promovido nesse período, vai ter que pagar taxas adicionais. Porém, o garoto só quer ficar mais forte por enquanto pra conseguir ser independente em vez de aumentar a própria classificação. A mulher então fala pra ele continuar com um bom trabalho. Quando volta pra Guilda dos Aventureiros, Luciel dá de cara com o Brody que tava esperando ele. Mas disfarça dizendo que só tava de passagem. Em seguida, o homem fala pra Nanaela renovar o cartão de aventureiro do garoto. Que fica surpreso, pois achava que ela precisaria da permissão dele pra isso. Porém, pra não perder tempo, o mestre sai arrastando ele, dizendo que agora não precisa mais se preocupar com o contrato. Na hora de comer, Brody leva um livro pra ele. É um livro de feitiços de nível baixo. Além de ser um presente, é algo pra ajudar a Guilda, já que ele precisa do feitiço de cor e de desintoxicação. Então, Brody deseja que ele domine os dois, então quer que Luciel estude pra isso. O jovem então percebe que por baixo dessa casca grossa, o mestre é um pouco fofo. Ele agradece e promete continuar se esforçando, mas o clima corta, pois já tem que beber a substância de novo. É uma jarra tão grande que ele precisa segurar com as duas mãos. O gosto é tão ruim que ele fica com a régua do Brody e quer se invigar, nocauteando o mestre durante esse ano de treinamento. Certo dia, Brody dá uma folga pro Luciel. Seria a primeira folga do cara, porém ele não tem nada pra fazer. Sabendo disso, Brody aconselha o rapaz a ajudar a cortar uns monstros no açougue. Sendo assim, ele anda pelos corredores da guilda até chegar no açougue e encontrar um cara parecido com o Gugar. Lá dentro, o açougueiro agradece por ele ter aparecido pra ajudar e se apresenta como Galba. Ele é bem gentil e logo revela que é irmão do Gugar. Em seguida, eles começam o trabalho. De uma bolsa, o açougueiro puxa um jabalí enorme que claramente não caberia ali dentro. Mas Galba explica que é uma bolsa mágica, isso deixa Luciel encantado. Lembrando que esse é o mundo de fantasia. Depois, o Galba pega uma faca pra começar os cortes. Luciel fica agoniado com o que vê, mas depois de cortado, ele acha muito mais fácil de olhar. O garoto reconhece que foi bem rápido, então Galba conta que já fez isso muitas vezes. Quando Luciel pergunta se a carne é toda usada no refeitório, o açougueiro explica que parte dela vai pra outras guildas e açougues da cidade. Pra cobrir os custos de operação. Galba também conta que o Luciel tá acompanhando essa tarefa pra ganhar um pouco de experiência com açougue. Mas também porque eles recebem todo tipo de monstro nesse lugar. E com isso, o Brody quer que ele consiga ver os pontos fracos dos monstros e aprenda as melhores formas de atacar. Com isso, o cara percebe que o mestre espera que ele lute contra monstros em algum momento. Galba acha que o instrutor pensa que isso vai ajudar na sobrevivência do Luciel quando parte em aventuras como curador. Ele também fala que hoje em dia não tem muitos novatos que levam o preparo tão a sério como ele. Mas na real, Luciel só não quer ser eliminado tão cedo. Galba comenta que isso vale pra qualquer aventureiro. No entanto, muitos tentam virar heróis e vão correndo pra batalha. Assim, eles são derrotados em pouco tempo. Mas graças a Luciel, a taxa de mortalidade dos novos aventureiros diminuiu. Normalmente, quem sofre ferimentos graves acaba aprendendo tarde demais que não é especial. Porém, agora eles estão sendo salvos pelo curador novato. Luciel fica feliz com isso, mas tá na hora do próximo trabalho do açougue. É o rapaz que vai preparar um coelho com chifres. O açougueiro vai orientar no passo a passo, mas ainda assim é difícil pra quem nunca fez. Mesmo que o bicho já não tenha vida, Luciel continua tenso com o processo. No fim do dia, ele tá sentindo muito mais gratidão pela comida que come. No refeitório, Guguar manda ele se trocar, já que a roupa ficou suja de sangue. Enquanto lava os panos, o garoto lembra que sempre comeu carne na vida passada. Mas essa é a reação de quando alguém tem que preparar pela primeira vez. Nanaela aparece de repente perguntando se ele tá bem. Apesar de dizer que sim, o cara ainda tá com um coelho na cabeça, principalmente ao ver a moça coelho na sua frente. Ela sabe que ele tava trabalhando no açougue pela primeira vez, então imagina que tenha sido difícil. A mina também sabe que ele deve tá mais cansado do que pensa. Ela fala que às vezes acontece isso com os novos aventureiros. Eles ficam empolgados pela primeira batalha. Mesmo que acabem com os monstros sem muito problema, quando ficam sozinhos, bate o cansaço mental. E é por isso que ela veio ver o colega, como uma forma de demonstrar gratidão pelo que o cara faz pela guilda. Sendo assim, Luciel também agradece pelo que a moça tá fazendo por ele. Mais tarde, o jantar servido é um ensopado do coelho que foi preparado pelo Luciel. Ele experimenta e acaba gostando muito, mas Guguar corta o barato dele oferecendo a substância X. Depois de um tempo, ele acaba ganhando outro dia de folga e novamente não tem nada pra fazer. O maior problema no momento é que o treino de magia tá evoluindo lentamente. Assim como nos RPGs, cada vez que o cara sobe de nível, fica mais difícil ainda chegar ao próximo. De repente, o garoto é abordado pelas moças Nanaella, Melina e a recepcionista Mernel. Elas querem ajudar ele a aprender algumas coisas que ainda não sabe. Suspeito, hein? As meninas vão levando o cara pelo corredor e ele fica preocupado com a possibilidade de outros aventureiros verem isso. No entanto, as garotas querem mesmo ajudar ele a estudar. Nanaella pegou livros que falam sobre os monstros. Mernel pegou livros sobre as leis, religiões e mitologias de cada país. Enquanto a Melina pegou um livro sobre verduras, cogumelos e fungos. E outros sobre medicina pra iniciantes. São conhecimentos que o cara precisa adquirir. Então ele decide começar com os da Mernel. Com isso, ela e a Melina saem e deixam o resto com a Nanaella. Já que as duas só queriam saber o que ele ia escolher. Por dentro, o rapaz acha que as meninas estão tentando provocá-lo. Começando com a aula, Nanaella explica que estão em Merratone, na República de São Churule. Essa república administra a Guilda dos Curadores. E na cidade sagrada de Churule, fica o castelo que é a sede da guilda. Esse também é o único lugar desse mundo que aboliu a escravidão. Essa informação deixa o garoto chocado. Quem não ficaria, né? Mas pelo menos ele teve sorte de ter acabado nesse lugar. Foi basicamente assim que Luciel passou a estudar nos dias de folga. Ele ficou bem ocupado com treino, cura, estudo e outras tarefas. Quando percebeu, já tinha passado metade do ano. Certo dia, Luciel verifica o placar dos ganhos da guilda no mês junto com Mernel e Melina. Eles veem que o grupo da linhagem do Lobo Branco tá indo muito bem. As garotas conversam bem de perto e ele acaba pedindo um pouco de espaço. Mas isso vira um motivo pra elas brincarem ainda mais com o cara. De repente, Melina percebe que a roupa do Luciel tá ficando pequena nele. O cara tá mesmo ganhando músculo. Sendo assim, ele sai pra fazer compras, acompanhado pela Nanaella. Luciel agradece pela companhia, mas diz que poderia ir sozinha se ela explicasse o caminho. Porém, a garota diz que pode ser perigoso. Eles entram em uma loja e compram algumas roupas. O cara agradece pela ajuda e por ter pagado tudo. Mas a mina conta que quem deu o dinheiro foi o Brody. De qualquer forma, o garoto fica feliz por ter feito suas primeiras compras nesse mundo. Do nada, eles escutam uma mulher gritando. Então, Luciel vai correndo até um beco. Onde encontra a Mônica ferida no chão. Ela é levada pra guilda e quando acorda, Luciel e Nanaella tão vigiando ela. Como Monilka não sabe o que aconteceu, ele explica como a encontraram. E que primeiramente, a magia de cura não funcionou. Então, ele usou magia de desintoxicação e isso fez ela se recuperar. Sendo assim, alguém usou uma arma envenenada pra tentar se livrar da moça. Nanaella acha que pode ser obra de mercenários. E Mônica pensa que podem ter sido contratados por um curador. Ela conta que uma magia dela foi tratada numa clínica. Mas como não tinha dinheiro pra pagar, ela foi vendida. Luciel comenta sobre a escravidão ser proibida nesse lugar. Mas tem uma brecha pelo fato de ser permitida em outros países. Como Mônica se opôs publicamente, deve ter sido alvo de retaliação. Luciel pergunta que curador faria esse tipo de coisa. E Mônica acha que foi um cara chamado Botacoli. Ele opera a maior clínica de curadores de Metahony. Com medo que a Mônica seja atacada novamente, Luciel pede pra Nanaella deixar ela ficar na guilda de aventureiros. Até isso tudo passar. Ela se preocupa pelos curadores e aventureiros não se darem muito bem. Mas Luciel acha que vai dar certo, já que ele foi aceito desde o começo. Mais tarde, o garoto reflete sobre como as vidas parecem não ter muito valor nesse mundo. Isso motiva ele a continuar se empenhando, já que tem o poder pra salvá-las. Mônica vai até ele pra agradecer pelo que ele fez e pergunta quanto deve pela cura. Porém, ele não é abusivo como os outros curadores e pede pra ela considerar isso uma retribuição por ela ter sido sempre gentil com ele. Luciel também chama ela pra comer a comida do Gulgar. Isso deixa Mônica surpresa e emocionada. Um mês depois, o homem que atacou ela é preso. Mas nenhuma ligação entre o mercenário e o curador foi descoberta. De qualquer forma, Mônica decide continuar trabalhando na guilda dos aventureiros. As coisas ficam tranquilas por um tempo, até que dois meses depois, Brody aparece pra pedir a ajuda do Luciel com alguns aventureiros gravemente feridos. Eles sofreram um ataque pesado de monstros. Tem bastante gente machucada, mas Brody leva ele pra ajudar os que estão na pior situação, como o Bazan e o outro cara que estão envenenados. E um terceiro homem que tá sangrando muito com um ferimento profundo. Como não tem como repor sangue perdido, Luciel decide começar por esse mano que tá com sangramento. Depois de algumas conjurações, ele consegue finalizar a cura do aventureiro. Mas na hora de ir pros outros dois, ele fica tonto e quase cai. Acontece que o curador já gastou toda a magia que tinha. Sendo assim, Brody pega uma poção mágica. De onde será que ele tirou esse frasco? Convenientemente, essa poção ajuda na recuperação. Então, depois de beber o líquido, o garoto volta a curar e desintoxicar os aventureiros. Ao salvar os que estavam em estado mais grave, Luciel tá exausto e acaba desmanhando. Ele acorda no quarto com Nanaela dormindo, sentada ao lado dele. Luciel conseguiu salvar três membros da liagem do Lobo Branco. Mas alguns dos outros aventureiros não sobreviveram. O cara sabe que não é onipotente, mas é realmente doloroso perceber que não conseguiu salvar todo mundo. Pra diminuir essa dor, o cara jura pelos aventureiros que se foram que vai se esforçar ainda mais. Quando o ano de treinamento termina, ele abre o menu de status novamente e vê o quanto ele evoluiu. Melhorando a manipulação de magia e a recuperação mágica. Além de desenvolver outras habilidades, como detecção de perigo, resistência à paralisia, resistência à enfraquecimento e outras coisas do tipo. A lista do menu de status ficou realmente muito grande com essa evolução. Agora ele tem 16 anos, porém não sabe se todo esse desempenho é considerado bom ou ruim. Vemos que o rapaz agora já tá com o cabelo um pouco maior também. Quando vai conversar com o Brody, Luciel revela que sente que não progrediu muito. Mas o mestre fala que ele tá melhorando. O garoto comenta que ainda não consegue prever os ataques do Brody e nem acertar ele. Porém, o instrutor diz que eles têm níveis de experiências e atributos muito diferentes. E pra tirar onda, o homem ainda comenta que se Luciel conseguisse acertá-lo, ele ficaria de cama por dia só pelo choque. Mesmo sendo só um ano, o rapaz diz que treinou com todas as suas forças e agradece ao mestre pelo treinamento. Agora ele tem confiança de que se encontrar algum monstro vai conseguir fugir. Brody achava que ele ia se sentir confiante pra enfrentar os bichos. Por fim, o instrutor pergunta por que ele não tenta trabalhar na guilda assim como a Mônica. No entanto, Luciel quer ganhar dinheiro e aprender magias novas. O plano dele é aprender mais pra conseguir salvar mais vidas. O rapaz quer entrar em uma clínica de cura, comprar um livro de feitiços e trabalhar até dominar melhor a magia e ganhar dinheiro com isso. Pra um dia abrir a própria clínica de forma que não leve ninguém à falência por uma cura. Brody fala que isso é mesmo a cara dele e comenta que esse foi um ótimo ano. Depois dessa despedida, Luciel finalmente sai da guilda dos aventureiros, pronto pra uma nova aventura. Agora que saiu da guilda dos aventureiros, Luciel volta pra guilda dos curadores, onde encontra Cururu meio sonolenta. Ele cumprimenta a moça, mas ela não parece muito empolgado com a presença do cara. Cururu fala que desde que o rapaz levou a Mônica pra guilda dos aventureiros, ela tenta contratar alguém pra substituir ela, mas ninguém aparece. De qualquer forma, Luciel percebe que o local não parece muito movimentado, pra precisar de mais funcionários. Ele fala que pelo menos a Mônica não corre mais perigo, então Cururu volta a ficar mais de boa e ajuda ele com a renovação do cartão de curador. Depois de um tempo, a ruiva sai da sala desesperada perguntando o que aconteceu com Luciel enquanto balança ele loucamente. Ela questiona que tipo de treinamento arriscado ele teve e o que fez da vida em todo esse tempo. Quando o garoto fala que tava na guilda dos aventureiros, a moça se acalma. Ela pede pra ele explicar direito, então o mais rápido que pode, Luciel conta os detalhes do treinamento que fez durante o último ano. Com isso, a mina pergunta se ele gosta de sofrer, mas o cara responde que só queria melhorar as habilidades de defesa pra não acabar indo de americanas. Além de que ele concluir um treinamento prático, seria a melhor forma de aumentar a afinidade com a magia sagrada. Ao escutar isso, Cururu fala que ele podia ter praticado em uma clínica e que até seria pago pelo serviço. No entanto, o garoto acha que o mais importante pros novatos é ganhar experiência e prática e diz que curar pelo dinheiro e receber uma taxa por um tratamento satisfatório são coisas diferentes. Nesse momento, ele lembra do ataque que a Mônica sofreu. Isso porque a guilda dos curadores não conseguiu manter tudo sob controle. Por fim, Luciel fala que o objetivo dele nesse ano foi aprender a se defender e dinheiro não compra isso. Cururu então pede desculpa e fala que ele tem razão. O rapaz também se desculpa pela arrogância, mas depois disso ele responde a pergunta inicial dizendo que não gosta de sofrer. Após essa conversa, a moça fala que pode subir dele pra classe C, que deixa a taxa mais cara, só que assim ele vai poder comprar livros de feitiços mais avançados, da classe F até a C. O problema é que tudo isso custa 90 moedas de prata. O garoto começa a pensar como vai se manter, contando com as taxas, os livros, o aluguel e outras despesas. Pra isso, ele vai precisar de um emprego e então decide perguntar sobre as clínicas. De repente, aparece o mestre Brody na guilda com um saco de moedas, solicitando que o Luciel seja transferido pra guilda dos aventureiros por um ano. O instrutor pretende até pagar um salário pro garoto e quer que ele seja um residente fixo da guilda. Essa proposta parece ideal pro rapaz, então ele aceita. Cururu se preocupa, mas ele diz que tá tudo bem, pois esse é seu instrutor de artes marciais e é uma pessoa confiável. Sendo assim, a atendente autoriza a transferência dele pra guilda dos aventureiros. De volta ao lar, por assim dizer, Luciel recebeu algumas provocações dos aventureiros por ter voltado tão rápido. Mas o mais importante agora é tentar aprender o máximo de magia que puder em um ano, com o novo livro que ele conseguiu. Logo, o Brody aparece pra chamar o jovem pra jantar. Eles voltam ao refeitório, onde todos fazem uma recepção surpresa pra dar as boas-vindas pro Luciel, que agora é oficialmente um funcionário em período de experiência. A primeira coisa que o Gugar faz é oferecer a substância X pro coitado, dizendo que a festa só vai começar depois do primeiro brinde. Com isso, o Luciel faz um pequeno discurso enquanto todos escutam, alguns prendendo a respiração por causa do cheiro da substância. Em seguida, ele bebe tudo em um gole, impressionando todos no local. Mas na real, ele queria que todo mundo experimentasse essa bebida também. Depois disso, o cara come sozinho porque tá fedendo tanto que as pessoas se afastaram. Nesse momento, Bazan aparece com o restante do grupo dele pra perguntar se ele gosta de homens. Lá ele. Bazan chegou nessa conclusão, pois o cara tá sempre treinando e nunca tentou sair com nenhuma mina da guilda. Mas o Luciel fala que se fizesse algo desrespeitoso, o Brody ia acabar com ele. Então Bazan concorda. Além disso, Luciel tava muito focada em aumentar as chances de sobrevivência no último ano. Então não teve tempo pras mulheres. Acontece que no último lugar que ele morou, não tinha gente andando armada por aí como é nesse lugar. Então ele tem um pouco de medo. O cara dá o exemplo de quando trombou com Bazan pela primeira vez, que quase se borrou todo. O aventureiro então fala que não acha que alguém vai mexer com ele do jeito que tá agora, mas que ele pode pedir ajuda se precisar. O outro aventureiro, chamado Sekiroth, também apoia isso. Mas agora ele pergunta se o Luciel gosta mesmo de garotas, pois tá pretendendo levar ele pra farra qualquer dia desses. Depois desse papo dos caras, a Mônica aparece pra falar com o Luciel e pergunta sobre a guilda dos curadores. O rapaz conta que a cururu parece estar bem livre. Ele também pergunta se a Mônica tá gostando de ficar na guilda dos aventureiros. Então ela responde que sim, pois pode passar muito tempo com os aventureiros e com o próprio Luciel, que pra ela é bem divertido. Em seguida, ela agradece gentilmente, pois isso só foi possível porque ele a salvou. Nesse momento, o garoto quase toca no rosto dela, mas logo os dois disfarçam a situação. Os aventureiros lá atrás viram a cena e ficam com um pouco de inveja. Nesse meio tempo, em outro lugar, alguém parece estar sendo prejudicado financeiramente no último ano, pelo fato de ter um curador na guilda dos aventureiros. Durante o treinamento na guilda, esse cara bigodudo e careca aparece pra ver quem é a pessoa. Ao encontrar o Luciel, o homem aborda ele de forma muito rude. Esse homem é o chefe da clínica mais forte de Merratone. Ele se chama Botacoli. Ao escutar isso, Luciel lembra de quando Mônica foi atacada e tinha mencionado o nome dele como o provável autor por trás do ataque. O careca tenta ordenar o Luciel a deixar a guilda dos aventureiros pra trabalhar em sua clínica, mas o garoto recusa. E já avisa que tá nesse lugar através de uma transferência oficial da guilda dos curadores. O homem fica bravo com isso, mas Luciel pergunta que motivo teria pra ir pra clínica dele. Botacoli então fala que com o garoto nessa guilda, o número de pacientes na clínica despencou. O rapaz argumenta que uma clínica é um lugar que salva vidas e pergunta que tipo de paciente iria a um lugar com a reputação tão ruim. Isso deixa o homem muito pistola, mas Luciel não é nada bobo e menciona o fato do Botacoli ser mais experiente como curador e pede uma dica sobre cura. O cara gostou de ser reconhecido como experiente, então fica animado pra responder. A pergunta do Luciel é sobre o feitiço que ele usa em pacientes com fraturas ou doenças graves. O homem fala que usa cura superior e cobre o preço de 30 moedas de ouro. O garoto pergunta também sobre uma mordida de lobo da floresta e Botacoli novamente fala que usa cura superior. Quando Luciel pergunta o que acontece quando não podem pagar, o homem fica meio encurralado, então só fala que sempre consegue o dinheiro. É claro que o rapaz já fala sobre a venda de pessoas pra outros países quando não conseguem pagar, e comenta que ferimentos leves poderiam ser tratados com um simples feitiço de cura, ou com a cura melhorada. O homem se mostra arrogante, pois não liga se as pessoas não têm dinheiro pra pagar, e sempre usa magia de alto nível. Afinal, ninguém tem do que reclamar depois de ter a vida salva por ele. Isso mostra o verdadeiro caráter do cara. Luciel ainda pressiona ele sobre fazer tratamentos mais justos, já que a magia de cura é como uma bênção que deveria ser usada pra ajudar as pessoas. Do nada, o careca fala que o garoto é como ele quando era mais jovem, mas imagina que Luciel nunca tenha sido atacada enquanto tentava curar alguém sem sucesso, por estar sem magia. Luciel imagina que como curador experiente, Botaculi pode ter começado como ele, e talvez ainda tenha alguma bondade no coração. O garoto pergunta se ele nunca teve aliados, e se nunca pensou que as pessoas que foram vendidas tinham família. O homem fica cada vez mais irritado, enquanto Luciel reconhece que ele deve ter muito poder, mas se as pessoas mesmo assim estão deixando de ir pra clínica dele, deve ter algum problema de gestão. Sem paciência, Botaculi manda os guardas eliminarem o rapaz, porém o Brody aparece nessa hora e coloca tanto o careca e seus homens pra correr na base da intimidação. Luciel agradece pela ajuda e o instrutor diz que não pensou que esse homem iria atrás do garoto. Um tempo depois, preocupado que alguém possa tentar algo contra o Luciel em nome de Botaculi, Brody fala que não vai mais treinar ele como um curador, e sim como os cavaleiros e gladiadores. Basicamente, Luciel vai ter uma educação espartana, o treino vai ter o dobro da intensidade, e vai aumentar o tamanho das refeições e o consumo da substância X. O garoto fica relutante, mas o mestre não tá pra brincadeira. O novo treino começa e, como esperado, Luciel sofre bastante, mas não se dá por vencido, fazendo os aventureiros verem ele como um tipo de morto vivo. Agora todos zoam ele com o apelido de masoquista zumbi, e isso deixa o jovem irritado, porém só agora ele percebe que tem mais gente treinando ultimamente, então a Mônica conta que as pessoas estão seguindo o exemplo dele. No dia seguinte, Brody confirma se Luciel já consegue usar a magia de barreira e pede pra ele conjurar. O garoto usa o feitiço e, sem avisar, o mestre derruba ele no chão com uma força que deveria deixá-lo inconsciente, mas nesse caso não causou muito dano. O homem explica que isso pode ser considerado um ataque surpresa, e que no treinamento até agora o cara não sofreu nenhuma dor no treinamento. Sendo assim, o programa de treino muda, e Luciel passa a usar uma espada e um escudo pra ter lutas de verdade. Brody comenta que no primeiro ano de treino ele melhorou a base física, então agora ele já pode começar como aprendiz, ou seja, Brody quer um mentor pro Luciel a partir de agora. Outra coisa é que ele não tem mais permissão pra conferir os status, isso pra não se apegar aos números. O mentor explica que ficar perseguindo os números pode fazer ele perder de vista o que precisa pra ser forte de verdade, já que não importam os status de uma pessoa, se ela levar um ataque fatal pode ir de base num instante. Até o Brody pode ser eliminado se for atacado pelo Luciel em um ponto vital, quando tiver com a guarda baixa. Sendo assim, o treinamento mais realista começa nesse momento, com Luciel tomando posição de combate pra tentar acertar um golpe no mestre. Mas Brody com certeza não vai pegar leve. E assim o treino vai fluindo, não apenas com espada e escudo, mas com artes marciais. Luta com lança, arco e flecha, e é claro que o garoto também não deixa de lado os estudos e treinamento mágico. Um tempo depois, vemos uma pessoa encapuzada levando um relatório sobre Luciel pro Botacoli. O homem fica estressado, pois o jovem cobra apenas uma moeda de prata por uma hora de tratamento, e é esse tipo de concorrência que faz ele parecer ganancioso. Por que será, né? O careca não quer abrir mão de usar suas habilidades pra continuar enriquecendo. Do nada, ele tem uma ideia e começa a escrever uma carta sobre o Luciel cobrar valores absurdos por tratamentos e que isso atrapalha seus negócios. Na carta, ele ainda sugere que o jovem seja transferido pra outro lugar. Botacoli manda um encapuzado entregar o documento pra guilda dos curadores. A ideia é que mesmo se o Luciel perceber que foi transferido por causa do careca, isso não vai afetar sua reputação. Então ele pode aguentar por um ano até que tudo volte ao normal. Depois disso, o cara começa a soltar uma risada maléfica tão exagerada que acaba forçando a garganta. Seis meses depois da conversa que o Luciel teve com o Botacoli, vemos ele almoçando com o mestre Brody e quase se engasgando por comer rápido demais. Mesmo assim, depois de se desentalar, ele volta a comer em uma velocidade absurda. Nesse momento, o cozinheiro Gougar comenta que o jovem entrou em forma e o instrutor concorda. O cozinheiro também fala que as pessoas nem devem perceber que Luciel é um curador quando ele anda pelas ruas, já que os curadores não costumam treinar pra batalhas. O rapaz comenta que já estava na hora e comenta que também já até superou o medo de lâminas, depois de ter sido cortado diversas vezes em treinamento. O Brody conta que enquanto o jovem continuar tentando prever os ataques dele, vai acabar se cortando às vezes. Pelo menos assim, ele ganhou confiança de que pode proteger a própria vida. Essa conversa deixa o cozinheiro um pouco espantado, mas ele também não acha que deveria esperar menos desses dois, chamando eles de mestre demônio e aprendiz zumbi masoquista. Luciel não gosta de ser chamado de zumbi masoquista, mas o apelido pegou. Já o Brody não entende porque é chamado de demônio, pois se acha um cara muito gentil. Sobre isso, Gougar e Luciel têm suas dúvidas. De repente, Naná aparece pra entregar uma carta pro jovem. O cozinheiro acha que esses dois estão ficando íntimos, porém os jovens negam, dizendo que não tem nada de mais. Em seguida, o Brody pergunta de quem é a carta, então Luciel vê que é da Santa Igreja de Churule, a sede da guilda. Na verdade, essa é uma convocação. Na carta, a igreja ordena que o Luciel se transfira pra trabalhar na sede da Santa Igreja, por ter chegado na afinidade de magia sagrada cinco tão jovem. Tá escrito também que receberam uma recomendação pelos esforços dele em salvar vidas, porém eles estão cientes do acordo da guilda dos aventureiros, então a transferência só vai ocorrer em seis meses, que é quando o contrato acaba. Ao escutar isso, o Brody já entende que é uma jogada do Botacule, que provavelmente tá fazendo isso só pra impedir as curas na guilda dos aventureiros. Pelo menos ainda tem metade de um ano antes da transferência, então o Brody já fala que além do treinamento espartano, o rapaz vai continuar tratando os pacientes que precisam de ajuda, sem restrição do número de pessoas com ferimentos leves. Luciel aceita o desafio, mas rapidamente começa a sentir os efeitos da mana se esgotando. Ele acha que assim vai acabar virando um zumbi de verdade. Como ainda tem jeito esperando por cura, Gulgar aparece com a substância X, que convenientemente ajuda um pouco na recuperação mágica, sendo assim o coitado bebe pra continuar curando. Um tempo depois, o cozinheiro percebe que o Brody também tá no shape, e até parece mais jovem. O cara diz que também se surpreendeu com isso, mas acontece que o treinamento do Luciel fez as artes marciais dele subirem até o nível 7. Gulgar comenta sobre o apelido de Brody, que era o Tornado, e que ele já tinha artes marciais e velocidade de classe S, então é impressionante ter ficado ainda mais forte. O cara imagina que se estivesse esperando pra se aposentar, teria chegado na classe SS, mas nada disso importa agora. Em seguida, Gulgar muda de assunto, falando sobre o Luciel beber aquela substância o tempo todo. A verdade é que os textos antigos dizem que isso deixa o corpo mais forte e facilita na hora de melhorar os status. Porém, ninguém sabe se funciona mesmo, só que é tarde demais pra falar pro jovem parar de beber. Eles não sabem se tá mesmo ajudando, mas pelo menos Luciel com certeza tá mais forte do que quando começou. Gulgar também comenta sobre o hálito do cara ficar tenebroso depois de beber aquela coisa. Ele lembra que até as moças se afastam por causa do fedor quando o coitado bebe a substância. De repente, Galba, o irmão do Gulgar, aparece pra trazer informações sobre a missão que cumpriu. Ele fez negociações pra garantir a segurança do Luciel quando for transferido. Além disso, o cara também confirmou que o Botacoli tá mesmo por trás de tudo isso. Como tem muito dinheiro indo pro chefe da Guilda dos Curadores, o próximo passo é tirar ele do mercado. Depois disso, os homens conversam sobre o Luciel ser uma pessoa muito boa e um cara dedicado, então não dá pra ignorar alguém como ele. Quando o Gulgar pergunta sobre o desempenho do rapaz, Brod fala que ele conseguiria lidar com soldados de classe E, e talvez com alguns truques poderia enfrentar uns de classe C. Então ainda tem muito que melhorar até o final do semestre. O cozinheiro sugere que Galba treine o cara também. Ele fala que talvez leve isso em consideração se o garoto não mudar em alguns anos. O assunto do nada muda pra vida social do Luciel. Eles falam sobre as recepcionistas gostarem muito dele. Apesar de todos chamarem o cara de zumbi masoquista, Galba acha que isso pode ser por conta do mestre demônio ou do chefe urso, então o clima parece ficar tenso entre o instrutor e o cozinheiro. Porém, eles acabam gritando gentilezas de forma educada e barulhenta. Por fim, Galba fala sobre quando perguntou qual seria o tipo de garota do Luciel e ele não soube responder. Só falou que seria bonita e meiga, então eles concordam em dar uma moral pro cara quando ele acabar se queimando. Depois disso, meio ano se passa e o Luciel agora tem que ser transferido. Em uma conversa dele com Brod, o garoto conta que fez a renovação na guilda dos curadores e agora é da classe A. Eles também falam sobre a transferência que o garoto não pôde recusar pra não ser acusado de coisas estranhas. Então Brod fala pra ele fugir caso a sede seja corrupta. Agora que estão juntos na sala de treinamento pela última vez, Luciel quer pedir um favor pro mestre. Eles vão até um cemitério onde o rapaz admite que salvou o máximo de pessoas que conseguiu, porém vários foram de base quando ele não conseguiu ajudar. E o cara sabe que na sua ausência tudo vai piorar de novo, principalmente por conta da corrupção do Botacule. Luciel queria evitar esse tipo de coisa, então pede pro mestre começar um treinamento pros aventureiros novatos. Não só um treinamento básico, mas também de corte de carne de monstros e identificação de árvores medicinais. Além disso, os instrutores devem ser funcionários de alto nível da guilda. A sugestão do Luciel é que isso seja feito uma vez por semana, e por dentro ele lembra de como todos ajudaram ele quando chegou nesse mundo e como teve bons professores. Quando o Brod questiona o motivo disso, o rapaz fala que ficou forte por ter mestres como ele, e também acredita que se os aventureiros ficarem mais fortes e tiverem mais conhecimento, o número de ferimentos vai diminuir e assim as clínicas terão menos pacientes. O mestre acha engraçado o garoto ser um curador e ainda assim querer dar dor de cabeça pras clínicas, então Luciel fala que esse é o seu coração de aventureiro. Afinal, todos os aventureiros que ele conheceu são ótimas pessoas, por isso quer que o Brod crie um sistema pra ajudar no sucesso desses caras. O homem agora pergunta se o Luciel acha que cresceu com o que aprendeu com ele. Então o jovem fala que apesar de ainda ser um pouco atrapalhado, ele sente que mentalmente cresceu bastante. Por fim, o garoto agradece pelo treinamento, mas o mestre solta um sorriso malicioso e fala que ainda não acabou. Depois disso, ele diz que vai pensar em começar o curso que o rapaz pediu. Depois ele pergunta se tá tudo bem que a Mônica continue nessa guilda, e o Luciel responde que pra segurança dela essa deve ser a melhor opção, mas a decisão cabe a ela. Com o fim da conversa, Luciel avisa que precisa fazer as malas, quando o Brod chama a atenção das garotas que estavam escondidas escutando a conversa. O homem segue em frente, enquanto o rapaz fica pra agradecer as garotas pelo que fizeram por ele. Nanaela fala que ele é uma inspiração e a Mônica agradece, pois graças ao Luciel ela não foi de base. As duas se dispõem a ajudar caso o garoto precise de alguma coisa. Ainda assim, ele agradece as moças por cada coisa que elas fizeram e como elas o ajudaram. Ele também fala que foi só por conta do apoio delas que ele conseguiu aguentar todo o treinamento, mesmo nos piores momentos. Ao escutar todas as palavras do Luciel, Mônica se emociona e começa a chorar. Nanaela apoia a amiga, enquanto o rapaz reflete sobre como elas foram boas pra ele nesses dois anos que se passaram. Então ele promete que um dia eles vão jantar juntos novamente. Por dentro, ele pensa que nesse mundo onde a vida vale tão pouco, é importante criar motivos pra continuar vivendo. O garoto também fala que vai trabalhar bastante pra que até lá ele já saiba exatamente quais são seus objetivos de vida. No dia seguinte, Luciel vem pelo cartão de identificação de aventureiro que já chegou na classe E. Em seguida, o cara faz o movimento fingindo que daria um soco no Brody e jura que um dia vai voltar e conseguir acertar o mestre. Brody então responde que se o garoto conseguir acertá-lo, ele vai fazer qualquer coisa que ele pedir. Sendo assim, Luciel diz que vai fazer ele beber cinco canecões da substância X. Nesse momento, chega um cara chamando o Luciel e avisando que as malas dele estão na carruagem. Com isso, o jovem se despede de todos, agradecendo do fundo do coração porque seus dias não teriam rendido muito se não fosse por essa guilda. Brody se aproxima e fala em nome de todos da guilda que o garoto foi mesmo ótimo e graças a ele, muitos aventureiros tiveram a vida salva. E por causa dele, muita gente não desistiu nem perdeu a família. Agora pra acabar com essa abelação toda, o Brody dá pro garoto um presente de despedida. É uma bolsa mágica na qual dá pra colocar dez coisas dentro, podendo ser qualquer coisa. Além disso, tem um saquinho de couro com dinheiro dentro. O mestre fala que isso representa a gratidão deles. Nana e Mônica também se despedem com sorrisos nos rostos, falando pra ele não esquecer da promessa. Os outros aventureiros falam pro garoto zumbi não deixar de voltar e com toda essa situação, o rapaz fica muito emocionado e derrama algumas lágrimas. Ele finalmente sai e enquanto ele anda pela rua, vemos os novos status do cara. Agora ele tem 17 anos, mas parece que ainda é nível 1, assim como as habilidades relacionadas à magia e outras experiências que treinam na guilda. Quando o cara chega na saída da cidade, o guarda fala que os companheiros dele estão esperando na carruagem. O garoto acha estranho ele ter falado que são companheiros, mas logo vai até o veículo pra se apresentar. Só que lá dentro ele encontra o Bazan e os outros aventureiros. Antes dele seguir viagem, vemos alguns dos títulos no status do Luciel. Um deles é classe E na guilda dos aventureiros, mas o mais importante é classe A na guilda dos curadores. Quando o Luciel chega na cidade sagrada de Churule, Bazan pergunta se ele quer ir direto pra igreja, mas como tá quase sem substância X, o cara prefere passar primeiro na guilda dos aventureiros, mas quer ser acompanhado até o local, pois tem medo que os aventureiros de lá impliquem com ele. Sendo assim, Bazan decide ir junto com o rapaz. Ao chegar na guilda, Luciel percebe que a construção é igual à da cidade de Berratone. Em vez de passarem na recepção, Bazan direciona o garoto por uma porta pra chegar no refeitório, onde encontra uma garçonete chamada Milt Bazan que fala que quer apresentar o Luciel ao mestre, então a moça se afasta pra chamar o cara. Nesse momento, o aventureiro já avisa pro Luciel não julgar o livro pela capa, pois essa garçonete é pelo menos tão poderosa quanto ele. Em seguida, chega o tal mestre, é um cara bem baixinho e barbudo. Quando o Luciel se apresenta como curador, todos se espantam, e ele lembra que faz tempo que não recebe esse tipo de reação das pessoas. Quando o Bazan fala que Luciel estava na guilda dos aventureiros de Merratone, o mestre percebe que esse é o aprendiz do Brod. Finalmente, ele faz o pedido de três barris da substância X. Todos ficam surpresos com o pedido e comentam muito mal do cheiro. O mestre então pega um caneco pro Luciel beber, dizendo que não pode vender pra quem não consegue beber. Quando as pessoas ao redor veem o cara tomando a bebida sem reclamar, eles comentam que esse deve ser mesmo o curador basoquista, que eles achavam que era uma lenda urbana. Depois do Luciel beber tudo, o mestre aceita o pedido e entrega os três barris de substância pra ele. O homem pergunta se é verdade que ele trata as pessoas por apenas uma moeda de prata. Luciel então fala que todos na guilda dos aventureiros de Merratone foram muito bons com ele, e que se tiver sem trabalho, ele pode pensar no caso. Depois, ele volta pra carruagem e chega na sede da igreja, que é uma construção realmente enorme. Luciel agradece aos colegas por terem trazido ele tão longe, mas Bazan fala que é um prazer proteger a pessoa que salvou a vida dele. Os outros aventureiros também concordam, assim eles se despedem e vão embora. Luciel se sente um pouco solitário, como se estivesse no primeiro dia de trabalho em um escritório novo. Além disso, ele imagina que o livro de feitiços que ganhou deve ser muito caro, então vai trabalhar muito pra retribuir o favor. Em seguida, Luciel entra no grande salão de entrada da sede, onde ele fala com as recepcionistas, explicando que foi transferido e pedindo pra falar com o supervisor. Uma das moças pega uma esfera roxa que começa a brilhar. Luciel reconhece que esse é um dispositivo que permite comunicação telepática. Elas elogiam o conhecimento do cara, mas ele fala que viu algo parecido na Guilda dos Aventureiros. Essa informação surpreende as minas, porque realmente é raro um curador ir até a Guilda dos Aventureiros. Logo chega o sacerdote, chamado Grand Heart, que convida Luciel pra acompanhá-lo. Atrás do balcão, o homem abre uma passagem mágica na parede, como se fosse uma porta automática. Os dois entram, pisando em um círculo mágico, que depois que o Grand Heart ativa um painel mágico, eles começam a subir como se fosse um elevador. O sacerdote conta que essa é uma plataforma elevada magicamente, que pode ser ativada através de magia, pra subir ou descer. E essa é a única entrada, foi projetada assim pra impedir que qualquer um entre no local. Luciel não sabe se isso é pra manter as pessoas fora ou dentro. Logo eles chegam num andar superior, onde Luciel acaba encontrando a Lumina, que reconhece ele logo de cara. Ele não imaginava encontrá-la tão cedo, mas pensa que é efeito da sorte monstro de novo. Mesmo reconhecendo ele, a moça erra o nome e chama o cara de luz. O rapaz corrige o nome e aproveita pra agradecer pelo que ela fez por ele na outra cidade. De qualquer forma, ele tá surpreso dela ter reconhecido ele, mas Lumina conta que lembra de como sua aura era cristalina. O cara imagina que isso seja alguma habilidade especial. A paladina quer falar com ele, mas como Luciel acabou de chegar, ela pede pra ele passar em seus aposentos mais tarde. Antes de sair, Lumina pede perdão pro Gunhart por ter interrompido, mas o cara fala que isso não é uma intromissão. Afinal, ela é a capitã do regimento de paladinos Valkyria. A dupla segue em frente e passa por um almoxarifado assustador, com alguns equipamentos de tortura. Depois eles chegam na sala pra finalmente conversarem. Gunhart quer falar sobre a carta de recomendação, que diz que os tratamentos oferecidos pelo Luciel prejudicam os negócios de outros curadores. Então o sacerdote quer entender a verdade por trás disso. Sendo assim, o cara decide agir como fazia quando tava prestes a ser promovido no trabalho da vida passada. Ele fala que de certa forma essa carta diz a verdade, mas começa a explicar os problemas que ele testemunhou quando tava em Merratone e que como solução, ele quis deixar os tratamentos mais transparentes pra que as pessoas pudessem se tratar sem preocupações. Gunhart parece compreensivo e diz que vai repassar isso pros outros sacerdotes e pro arcebispo. Agora sobre o trabalho de Luciel, de acordo com a carta, ele foi designado pra unidade de expurgação espiritual da igreja de São Churuli. O cara vai ser diácono e exorcista. Isso tudo é muito estranho, mas a partir do dia seguinte ele vai ter que expurgar mortos-vivos e vai ter um salário de 20 moedas de ouro por mês. Esse valor é realmente bem alto e deixa o rapaz empolgado, mas ele se preocupa se vai ficar bem com esse trampo. Depois disso, Luciel vai até os aposentos da Lumina e os dois conversam sobre a transferência dele. A moça não tava por dentro dessa notícia, então o cara conta como tudo aconteceu. Depois ele também explica sobre o novo trabalho que acabou de receber, e a Lumina fala que isso pode ser perigoso. Ela conta que abaixo do antigo prédio da sede tem um cemitério onde descansam os fundadores. Há muito tempo, o lugar virou um labirinto. Ao escutar isso, ele fala o que sabe sobre essas coisas, que quando a magia continua acumulando onde se agrega naturalmente, ela absorve os desejos e rancores dos vivos, e isso conjura os monstros. Lumina se impressiona, pois achava que ele era totalmente ignorante, mas Luciel se gaba de ter estudado bastante nesses últimos dois anos. De qualquer forma, Lumina fala que a função dele é não deixar nenhum morto vivo escapar, e diminuir o número deles. Ela também comenta sobre os tipos de mortos vivos, e fala que podem ser eliminados com feitiços de purificação sagrada. Ela também demonstra saber sobre o treinamento em combate que o Luciel teve. Uma das vantagens do trabalho é que tudo que ele conseguir no labirinto é dele, e com sorte pode encontrar tesouros, que pode vender para comprar livros exclusivos. O cara pergunta se não vai virar um zumbi caso seja mordido, tornando verdade aquela zoeira sobre ser um zumbi masoquista. Mas Lumina fala que apesar de serem venenosos, ninguém vira zumbi através das mordidas. A loira também fala sobre a desvantagem do trabalho, que é o fedor que gruda nas roupas e pode incomodar as pessoas ao redor. Porém, ele está acostumado com isso por conta da substância X. Como está ficando tarde, eles se despedem e o Luciel se retira para poder descansar. Ele ainda mantém sua determinação, assim como tinha na outra cidade. No dia seguinte, Luciel vai até o local de trabalho, onde encontra o Gunhart junto com o antecessor da tarefa, que se apresenta como George. O sacerdote entrega o manto, que o rapaz vai ter que usar. Essa peça só pode ser vestida para quem é de classe A ou superior. O tecido é de fios de prata sagrada, que afastam o miasma. Esse manto é avaliado no valor de 10 moedas de platino, ou seja, é muito caro. Além disso, ele entrega para o Luciel um cartão que vai permitir que o cara use a plataforma de elevação sozinho. Mas antes de receber, ele precisa prometer que não vai levar ninguém para a sede caso ele saia, nem mesmo inválidos, crianças ou animais. Com a promessa feita, o cartão brilha bem forte, firmando um juramento mágico. Caso o Luciel quebre a promessa, não vai mais conseguir usar o cartão e ainda vai ter penalidades, que ele acha que tem a ver com os equipamentos de tortura do almoxarifado. Após dar essas instruções, Granhart fala para o George acompanhar o novato. Antes de entrar, ele veste o manto. Os dois entram no labirinto e Luciel percebe que realmente fede muito, com cheiro de carne podre, mas ainda parece melhor do que a substância X. Quando aparece o primeiro zumbi, George manda o Luciel observar enquanto ele faz uma demonstração. Ao pronunciar um tipo de encantamento sagrado, o jovem lança o feitiço de purificação, que elimina o monstro rapidamente, deixando cair uma pedra mágica. George fala que como os mortos-vivos são atraídos pelos vivos, o novato só precisa usar a purificação quando se aproximarem e depois recolher a pedra mágica. Luciel sabe que essa magia de purificação é muito versátil. Ela dissipa impurezas e maldições e até limpa as coisas como a gordura de uma vasilha. Depois de ter ensinado o básico, George vai embora, fugindo do fedor. Para ficar mais seguro, Luciel pega uma espada na bolsa mágica, que foi colocada pelo Brody anteriormente. Após um tempo andando, como ainda não apareceu nenhum zumbi, ele decide mapear o local para não acabar se perdendo. O problema é que aparecem vários de uma vez e o jovem entra em desespero. Fica difícil lembrar do encantamento inteiro, que é um pouco longo, mas logo ele faz todo o pronunciamento e acaba com os mortos-vivos. Com isso, ele percebe que os zumbis podem ser assustadores. Em seguida, o cara decide olhar os status para ver se depois de derrotar os monstros o nível dele mudou, porém continua no nível 1. Luciel pensa que isso tira o mérito do labirinto, mas de qualquer forma ele está ganhando bem por esse trabalho, e continuar no labirinto ainda vai ser um bom treinamento. Agora lembrando que não pode ficar usando a purificação infinitamente, Luciel tem uma ideia. Ele conjura a purificação na espada e começa a usar a lâmina para atacar os monstros. Assim, ele gasta menos pontos de mana enquanto continua recuperando a magia ao mesmo tempo. Além disso, o cara está praticando o manejo de espada, então são dois coelhos numa caja dada, ou melhor, numa espadada. Esses monstros nem se comparam ao nível de treinamento do Mestre Brody, então para o Luciel acaba não sendo muito desafiador. Depois disso, ele testa outra técnica. Ao conjurar a magia de cor em um morto-vivo, a criatura também recebe dano. O problema é que a mão dele ficou suja, mas nada que a purificação não resolva. Depois de cobrir a maior parte do primeiro piso do labirinto, Luciel decide descer para explorar o segundo piso. Nesse, os monstros aparecem logo de cara, e além dos zumbis, dessa vez tem um fogo fátuo. Mas esse também não é muito desafiador. Quando sente fome, o rapaz pega um sanduíche para comer e a substância X para acompanhar. O bom é que graças a essa bebida, o fedor do labirinto já não incomoda mais, e parece que os mortos-vivos não estão mais tentando atacar. No fim das contas, o segundo adar não é muito mais difícil que o primeiro, então em pouco tempo, Luciel começa a explorar o terceiro, onde encontra uma horda de esqueletos. Dessa vez, ele acaba tendo que usar a purificação várias vezes seguidas até ficar sem magia. Depois de um descanso, ele volta a ficar de boa, e por fim, o primeiro dia de exploração não foi muito complicado. Quando George encontra o Luciel na saída do labirinto, ele usa a purificação no novato, dizendo que como ele ficou metade do dia no labirinto, ele pensou que poderia ter virado um zumbi. É claro que é só uma zoeira. Nesse momento, Luciel lembra do que fez no covil de mortos-vivos, e que o nível não muda em nada ao derrotá-los. Então pra ele, esse lugar é um centro de treinamento especializado, e os zumbis são só ilusões. Depois, George leva o rapaz para uma loja da sede, onde ele pode trocar as pedras mágicas por pontos na loja. E com esses pontos, pode comprar qualquer coisa ali dentro. Vemos que tem muitas armas e livros de feitiços exclusivos, além de poções e itens mágicos. Luciel acha que isso parece até um jogo. De repente, o George chama uma funcionária do local, chamada Catleia. Ela fala que deve ser difícil encarar os mortos-vivos, mas Luciel fala que ganhou resistência a eles. E por dentro, ele só lembra dos filmes e jogos de horror da vida passada. A moça acha isso impressionante, e o elogio deixa o cara muito feliz. Porém, em seguida, ela fala sério pedindo as pedras que ele coletou. Então, Luciel percebe que era só um sorriso comercial. Através do cartão mágico, ela contabiliza os pontos do Luciel, totalizando 4.216. E isso é um valor surpreendente para um primeiro dia. O rapaz pensa em comprar um livro de feitiços, mas o mais caro custa um milhão de pontos. Ou seja, ele precisaria de uns 250 dias para conseguir comprar o livro. Além disso, as armas no local são feitas de prata sagrada, especialmente para combater mortos-vivos. Elas foram forjadas por anões. Luciel se interessa por uma lança, então Catleia fala que o preço de cada arma é 2.500 pontos. O valor é muito baixo, mas é porque só os curadores que trabalham como exorcistas compram coisas dessa loja. E como quase ninguém sabe usar armas, ninguém compra. E o juramento também proíbe a revenda, então não tem nenhuma demanda para essas armas. Isso é perfeito para o Luciel, talvez mais um efeito da sorte monstro. O cara ainda acha estranho não ter demanda nenhuma, então Catleia explica que não tem como recitar feitiços enquanto se impõe uma arma. Mas sabemos que o Luciel consegue. De qualquer forma, para a loja, esses itens são estoque morto, apenas ocupando espaço do armazém. Sendo assim, o novato quer comprar uma espada e uma lança, mas como precisaria de 5.000 pontos, ele fala que vai voltar no dia seguinte para fazer a compra. No entanto, por ser a primeira compra dele, Catleia faz um desconto e deixa ele levar as duas por 4.000 pontos. Ela só fala para ele tomar cuidado e o cara demonstra muita empolgação para ganhar ainda mais pontos. No caminho de volta, Luciel decide que o próximo objetivo é o livro de 1 milhão de pontos. De repente, ele se depara com o Grand Heart, que pergunta como estão as coisas. Luciel fala que não tem nenhum problema por enquanto. O sacerdote fala que o salário vai ser depositado na conta dele na guilda no começo do mês e ele pode conferir o saldo na recepção. Além disso, ele pode usar equipamentos do almoxarifado se precisar. Em seguida, o homem começa a dar vários conselhos de mãe, como fazer três refeições completas no dia, escovar bem os dentes, dormir bastante e coisas do tipo, para não perder o foco e acabar perdendo a vida no labirinto. Depois disso, o Grand Heart entrega para ele um hábito, que é uma roupa de sacerdote, e volta a falar sem parar sobre o significado dessa roupa antes de finalmente ir embora. Essa atitude deixa o Luciel confuso sobre o tipo de pessoa que é esse cara. No dia seguinte, o rapaz volta para o labirinto, agora com as duas armas que comprou. Com certeza, isso não agradaria o mentor Brody, mas ele sempre quis fazer algo do tipo. Esse segundo dia acaba sendo de boa. Ele explora ainda mais o labirinto e derrota alguns monstros que dessa vez usam armas. Luciel chega a mapear até o quinto nível e ganha mais de 5 mil pontos dessa vez, impressionando ainda mais a Catleia. No terceiro dia, o cara tá bem confiante, já explorando o sexto piso. Ele não sabe quantos andares tem esse labirinto, mas acha que nesse ritmo vai cobrir tudo bem rápido. Dessa vez, ele enfrenta zumbis, cavaleiros e arqueiros, que apesar de terem arcos, também se aproximam para atacar. As esferas de fogo são diferentes, mas elas brilham quando vão atacar, então ele só precisa acertar elas antes. Em seguida, o cara acaba pisando em um acionamento de uma armadilha, e umas flechas de luz passam por ele e atingem a parede. Luciel acha que esse é um tipo de aviso para as armadilhas que podem ter dali em diante, mas de qualquer forma é bom anotar logo. Além disso, dessa parte em diante, aparecem muito mais mortos-vivos, e como tem que ser mais cauteloso com as armadilhas, o ritmo do Luciel diminui. Mesmo assim, continuando a explorar aos poucos, o cara ainda consegue cada vez mais pontos na loja. A única coisa que não muda é o nível dele. No dia 10, Luciel chega no décimo andar, onde enfrenta uma grande horda de zumbis, porém com uma só conjuração de purificação, ele derrota 20 zumbis de uma vez. Isso é uma magia realmente apelona. Enquanto procura a escada para o próximo andar, ele encontra uma porta estranha. O cara pensa que pode ser uma sala do chefão, então decide voltar um pouco. Mais tarde, ele questiona sobre isso para o George, que não entende o que ele quer dizer com o chefão. Mas quando Luciel fala de uma sala com um monstro mais forte, o cara confirma que tem isso e que tem muito mais monstros lá dentro. Porém, é impressionante ele ter chegado lá tão rápido, porque o George só encontrou isso um pouco antes de passar o trabalho para o Luciel. No dia seguinte, o jovem chega lá bem preparado. Ele até comprou um arco para essa batalha, que custou 50 mil pontos. Pensando em como o George demorou para chegar nessa parte, ele imagina que talvez poucos tenham conquistado o labirinto por completo. E isso faz sentido se for um campo de treinamento para os novatos. Ele pode até acabar sendo a pessoa mais rápida a terminar, e espera ganhar uma recompensa boa por isso. Antes de entrar na sala, o cara toma um copão da substância X. Ao entrar no local, ele percebe tudo escuro, até que uma criatura luminosa aparece e circula pela sala. Revelando uma grande quantidade de mortos vivos, enquanto outras luzes dessa aparecem. Luciel fica impressionado com a quantidade que está praticamente cercando ele. Mas ainda consegue se manter calmo, porque não foi pego desprevenido. O problema é que depois de recitar todo o encantamento, por algum motivo a purificação não funciona. Então ele acaba tendo que fugir. Quando está quase encurralado, ele percebe que devia ter reunido mais informações. De repente, um zumbi ataca por trás e acaba arranhando o rosto dele, que entende agora que não são realmente ilusões. Sem a magia de purificação, o rapaz acaba combatendo os monstros com a espada mesmo. Ele não pode usar feitiços no momento, mas consegue canalizar energia mágica na arma. E com isso, ele acaba com todos os mortos vivos. Mesmo estando bem cansado, ele imagina que ainda conseguiria correr se o mentor mandasse. Comparando isso ao treinamento que teve, Luciel fica ainda mais grato por ter um mestre como o Brod. Enquanto coleta as pedras, o jovem é pego de surpresa por outro tipo de monstro. Esse é um esqueleto com roupas de sacerdote, que Luciel reconhece como uma alma penada. Para enfrentar essa criatura, Luciel tenta curar os ferimentos que teve nessa última batalha, mas continua sem conseguir usar feitiços. Ele joga lança e a alma penada desvia, aparentemente sendo o único monstro do local que se mantém à distância. Sendo assim, o cara tenta atacar com flechas, que o bicho continua desviando. Luciel percebe que ele tem medo de armas de prata sagrada. Lembrando da informação sobre curadores não conseguirem recitar feitiços enquanto imponham armas, ele percebe que deve ser porque a magia exige concentração e imaginação. Então, pensando que com mortos vivos pode ser a mesma coisa, ele decide atacar quando a alma penada estiver se concentrando em uma conjuração. Logo isso acontece, então o cara faz mais disparos, que impedem as magias do monstro. Ele então aproveita a abertura para se aproximar e atacar com a espada, mesmo assim não é o suficiente. Já esperando por isso, Luciel passou para o outro lado da sala para pegar a lança. Ele agora joga a lança no peito da criatura e termina com o ataque da espada, que finalmente derrota o chefão. Com o monstro derrotado, o jovem consegue usar a magia de cura e percebe que aparentemente a lógica dos jogos se aplica nesse mundo, podendo usar a magia só depois de derrotar o chefão. Depois de coletar as pedras mágicas, uma porta se abre, revelando uma escada, mas antes de explorar ainda mais, ele decide encerrar o dia. Quando entrega as pedras para a clateia, ela se surpreende com a quantidade e o tamanho de uma delas. Luciel explica o perrengue que passou no décimo andar, então a mina começa a repreender ele por ser tão imprudente. Porém, como ainda é um novato, ela acaba se acalmando. Depois disso, ela troca as pedras mágicas e dessa vez ele ganha mais 100 mil pontos, provavelmente por conta do chefão. Em seguida, ele mostra para ela a roupa que a alma penada estava usando, que ele não sabe avaliar o valor. Ao ver isso, Catleia manda ele vestir o hábito, colocar o item numa bolsa e seguir ela. Depois de percorrerem uma certa distância, a moça usa uma pedra para se comunicar com alguém que ela chama de Vossa Santidade. Luciel pensa que para estar em contato com alguém com esse título, Catleia deve ser muito mais do que apenas uma lojista. Eles entram em uma sala com um tapete vermelho onde a mina se abaixa em respeito e o cara imita. Por trás de uma cortina está a papiça, uma mulher bem importante. Catleia explica sobre o desempenho do rapaz e fala sobre a alma penada que ele enfrentou e os detalhes que ele contou sobre ter tido a magia suprimida no local, além dos itens que ele trouxe. Com isso, a papiça direciona a fala para o Luciel, que primeiro se apresenta para ela. A mulher pede para ele mostrar o que coletou, então o rapaz entrega o vestimento e o cajado da alma penada. A mulher reconhece de quem são os itens, era um sacerdote que sumiu há 12 anos. Ela também conta sobre os efeitos dos itens. O colar espiritual reduz pela metade o consumo de magia e o cajado da disrupção impede que os outros usem magia por perto. Ela fala que quer comprar esses itens. Luciel acaba olhando para Catleia, que devolve um olhar ameaçador, que com certeza significa que ele não pode recusar. De qualquer forma, ele decide fazer uma proposta, usando as habilidades de negócios que desenvolveu na vida passada. O cara comenta sobre esses itens terem algum valor sentimental para ela, então concorda em entregá-los, mas em troca ele faz um pedido. Luciel quer uma bolsa mágica maior para conseguir explorar o labirinto com mais eficiência. A papiça oferece um saco mágico que cabe praticamente o volume de um cômodo inteiro, e a pessoa ainda pode ver o que tem dentro. Ela termina falando para ele voltar com a Catleia para ver se ele encontra mais coisas ao explorar o labirinto. Depois disso, enquanto voltam, Catleia elogia como o Luciel consegue manter a calma, já que fazer um pedido enquanto oferece algo para a papiça é uma coisa que poucos teriam coragem de fazer. De qualquer forma, a mulher parece ter gostado do Luciel, então Catleia fala que ele pode ficar tranquilo, apesar de que o olhar ameaçador da moça não deixa isso acontecer. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!